Olá, vamos para as informações que foram destaques aqui no litoral do Piauí. E nesta sexta-feira eu trago para você, através da TV Delta, o que foi destaque aqui no litoral do Piauí. O nosso foco nesta sexta-feira, ele vai para um decreto do Governo do Estado, desde o dia 17 deste mês, que setores, como restaurantes, bares, agências de turismo e atividades de organização de eventos, começaram a reabrir, com cautela e segurança, claro. Seguindo as normas da vigilância sanitária. O nosso destaque, nesta sexta-feira, vai para as agências de turismo, com passeios ao Delta, que poderam retomar suas atividades, com cautelas ainda mais rígidas, para garantir a segurança do turista e das pessoas que trabalham nesse ramo, nesse setor. A cidade de Parnaíba, ela faz parte da Rota das Emoções, um roteiro com 500 quilômetros, que atravessam o Ceará, o Maranhão e o Piauí, e que encantam com praias paradisetas. Nós estivemos conversando com o Tibas Tibúcio, ele que é empresário do setor de ecoturismo, e faz parte aí da Rota das Emoções, e ele fala sobre os desafios diante da reabertura do setor, com a pandemia, e como é que vai acontecer isso tudo para garantir essa segurança dos empresários, a segurança dos turistas, e de quem realmente trabalha e está ali à frente, lidando dia a dia, com quem deseja conhecer as belezas da Rota das Emoções. Confira. A questão da pandemia, ela afetou brutalmente o nosso setor do turismo, porque foi uma coisa inevitável, uma doença, uma questão de saúde pública, que a gente não podia ir contra todas as determinações do governo do Estado, do Ministério, da OMS, então a gente teve que parar até mesmo por ser crítico, além de tudo isso. E foi um impacto tremendo, a gente sofreu muito, foram cinco meses aí parados, sem trabalhar no zero. Mas o que acontece? A gente agora vai unir as forças, vamos juntar tudo que tem de energia para retomar isso com muita força, muita fé que vai dar certo. E assim, por mais que a gente tenha tido esse prejuízo, o que importa é ter saúde e força para trabalhar, e vai dar certo. A partir de agora nós vamos voltar mais forte, com mais união. Tenho certeza que de janeiro para frente vai explodir, vai ser sucesso, porque a gente acredita no nosso litoral, na nossa Luiz Correia, nos nossos lençóis piauiense, que explodiu no ano passado, e tenho certeza que não vai ficar no esquecimento. A tendência é só crescer mais. Lagoa do Tibas também, que é uma beleza natural aqui, inexplicável. Nosso Piauí não tem outra lagoa igual, é azul, é cristalina, é linda. E isso aí são obras de Deus, que não vão ficar para trás, elas vão existir sempre. Então a gente passa e a natureza fica. Então isso aí é que vai dar certo, e vai continuar sempre dando. Fé em Deus, esse ano é retomada, não vai ser explosão, mas janeiro para frente, a expectativa é grande, muito grande. Por hoje é só. Uma boa sexta-feira a todos.